Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Na madrugada desta sexta-feira 9, o ônibus do cantor de forró Jonas Esticado bateu em um caminhão na BR-226, a 300 km de São Luís, no Maranhão. De acordo com informações da assessoria do cantor, não houve feridos. Ouça a nota emitida pela assessoria do cantor Jonas Esticado. A equipe do cantor Jonas Esticado esclarece que o ônibus da banda sofreu um pequeno acidente na cidade de Tumtum, Maranhão. Ninguém ficou ferido e todos passam bem. A equipe de Jonas agradece a solidariedade e o carinho do público e pede que evitem compartilhamento de notícias falsas ou de fontes não oficiais. De acordo com informações, o cantor não estava no ônibus no momento do acidente. Deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.